Nós precisamos de um programa de geração de emprego no país, mas o que a gente vê é um governo que vê anunciar a carteira verde e amarelo, onde os trabalhadores não terão direitos trabalhistas. Isso não é possível num país tão desigual como o Brasil, um país onde a gente tem uma disparidade de renda gigante, onde os pobres estão completamente excluídos do mercado de trabalho e da renda nacional. E os ricos detêm mais de 50% da renda nacional, apenas 1% da população. Por isso, nossa luta vai continuar sendo pela justiça social nesse país. Nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, que se faça aqui, sem a nossa oposição firme, a aprovação da retirada de direitos do povo brasileiro. Vamos lutar contra isso. Vamos lutar em defesa do Brasil. Vamos lutar em defesa do povo brasileiro. Não vamos à camisa da seleção, porque nós sim somos verde e amarelo. Muito obrigado, senhor presidente. A lista de presença disso com o aparecimento 348, senhoras deputadas e senhores deputados. Passe a sorte do dia.